Rapaz, eu só invento, viu? Eita, ó. É um medo da zorra aqui e eu vou cair. Tem até um limãozinho cravo ali, ó. Pra tomar uma caipirósca. Bom. Bom, hein? Você gosta, né, menino? Não gosto nada, eu não bebo. Não? Eu também não bebo não, só falo, eu gosto de tomar o suco, só tomo cerveja.